Bom, estou aqui com o Jonathan, jogador dos FCA, que hoje conseguiu uma grande vitória 3x0 contra os FCB aqui pela Copa Bola no Pé de Futebol Society. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida e como é que foi para conseguir essa grande vitória. Essa partida foi muito boa, nosso time conseguiu se desenvolver, a gente já vem treinando há muito tempo juntos então a gente conseguiu progredir, nosso toque de bola foi maravilhoso, nossas jogadas acabou saindo gol. Poderia sair mais, mas o resultado foi ótimo. O que você acha que o time fez de tão bom aqui hoje para conseguir sair com esse grande resultado aí? Foi nosso desenvolvimento juntos mesmo, que a gente já vem treinando há bastante tempo, a gente já vem preparado para esse campeonato, nosso toque de bola, nossas posições também estão maravilhosas, também nosso contra-ataque foi ótimo hoje. Você fez dois gols aí, deu uma assistência, sai bem satisfeito com a sua atuação aqui hoje? Estou, estou muito satisfeito também, estou muito feliz, vim bastante animado hoje, estou pensando nessa Copa há bastante tempo. Como é que ele dedicar esses gols aí, assistência, vitória para quem? Para a minha família, para a minha equipe e também para a minha namorada. Está dedicado então, parabéns aí e boa sorte nos próximos jogos. Obrigado, obrigado.